Chegamos, estamos em um alça agora e sabe o que que significa isso daqui no meio da rua que tá tendo gravação do que que será? Porque vão gravar eles colocam esse papelzinho e dizem o que que tá gravando, é Younger, vocês conhecem? Eu tava morrendo de saudade aqui do meu interior, do meu interior da rua, muito tranquilo, só o marulhinho das árvores Tô meio bagunçada, mas é vida real, né minha gente? Vida real, o blogueiro da vida real é assim Ai que saudade do meu Brooklyn lindo, as folhas já tão caindo, vai começar o outono A gente veio aqui no Dois Touros que é um restaurante de comida mexicana e eu já pedi um bowl maravilhoso de bowl Como se fosse um burrito, só que numa tigelinha, sabe? Mas é tudo igual, é maravilhoso, eu pedi de frango, que é bowl e... Olha que lindo esses grafitos aqui na parede, essa é a estação principal aqui, que é a da Bedford E essa avenida aqui, que é a avenida principal aqui de Williamsburg, que é onde você faz tudo E é isso, vamos lá! Agora eu vou no mercado comprar algumas coisinhas que tão faltando lá em casa e depois vou botar roupa pra lavar Mas a vontade mesmo é de dormir, como se nova essa é a manhã, sabe? Mas é a vida, não é a vida de dona de casa, é essa aí mesmo, não falta serviço não Mas é isso, vamos lá! Você vai andando pela rua e acha uma promoção no meio da calçada Olha que legal, muitas roupinhas legais Tem de 10, 15 e 20 dólares Eu amei essa daqui, mas eu tenho uma bem parecida com essa, no mesmo estilo, aí não dá, né? Mas vamos embora pra casa Na frente, ó, é tipo um sebo Aí tem uns livros bem baratinhos, que eles botam também na calçada, tá vendo? É muito legal E aí, tão gostando do Duca todo aqui pelo bairro É muito legal esse bairro aqui, eu gosto muito de morar aqui Muita coisa legal, muita coisa acontece Olha lá a confusão da gravação, ó Tem aqui desse lado, tem desse lado aqui, tem um monte de coisa Aqui é o guarda-roupa, ó, de guardar as roupas do povo E aqui, não sei Eu sou doidinha pra ver uma gravação, mas só vejo os caminhões assim Tem coisa chata, então eu quero ver o povo gravando, ó Colocaram os nomes aqui, ó, aqui é o diretor, produtor e Caitlyn Quem será? Banheiros? Bom, vai ficar só na curiosidade, né? Porque eu tenho tanta coisa pra fazer aí, cara, que não dá pra ficar esperando, né? Tava quase dormindo aqui no sofá quando eu lembrei dessa bagulha Que aqui, ó, que tem pra arrumar Tomar banho, botar roupa pra lavar Aquela agonia, arrumar a casa Só quero dormir Alguém quer vir aqui me ajudar Tem câmera, tem HD, tem sabonete, tem remédio Olha aí o pequenininho, olha Nessa foto, acho que eu tenho uns 10 anos de idade, minha gente Olha que fofinho que eu era Comprou 3 bolos de rolo Aí um foi pro trabalho do Felipe e já acabou em 10 minutos Esse é pra minha amiga Tati E esse aqui é o nosso Esse é o tamanho gigantão que tem lá Eu acho que são 2kg esse aqui E esse aqui é 1kg Como eu não sei se ela vai gostar, eu trouxe 1kg mesmo pra ela E as malas já não estão mais aqui Ó, tá tudo armadinho agora E eu acendi até as luzinhas pra comemorar Porque eu acho tão lindo Pergunta Quem tem luzinhas em casa? Liga só quando tem visita ou liga pra você mesmo ficar vendo? Eu ligo pra eu mesmo ficar vendo Porque eu acho lindo Eu gosto dessa daqui porque ela é meio de plástico, ó Ela não é de vidro Então ela não quebra com facilidade Tipo, se bater e tal Eu acho legal Já mostrei essa daqui, né? Eu comprei no Target Eu acho que foi tipo 10 dólares Vem 25 lâmpadas E fica linda na casa E essa daqui que eu acho mais bonita Fica pro quarto E essa daqui Como é linda também Eu deixo pra sala Acho que eu sou a única pessoa no mundo Que não tem foto nos porta-retratos Que tem esse daqui E esse daqui é um século E eu ainda não revelei as fotos, minha gente E sou a única Trouxe alguns livrinhos, ó Que estavam lá na casa de manhã E comprei alguns também Que eu tava querendo Não muitos E esses aqui, ó Também de Sidney Sheldon Que eu amo Quem mais aí gosta de Sidney Sheldon? Já leram esses livros? Sou apaixonada por ele, minha gente Ele é o autor do livro Que eu mais amo na minha vida Que é o livro que eu mais gostei Que foi O Outro Lado da Meia Noite E tem até seriado dele também Muito lindo A ver aquele livro Que o final foge do óbvio Que você fica esperando Que vai acontecer alguma coisa Tal coisa E tipo assim É surpreendente É esse E esse lado da casa Tá todo arrumadinho, né? Eu postei pra vocês Agora, olha esse caos Oi Olha só pra isso, minha gente Tudo que não tinha lugar Eu coloquei aqui Em cima da minha mesinha Que caos Mas vamos lá Porque é questão de honra Terminar de arrumar essa casa hoje Porque eu não quero passar amanhã O dia todo Arrumando casa, não Hum Eu não disse que ia terminar Hoje, terminei, ó Olha como tá linda Agora está a mesinha Maravilhosa Eu até liguei a luzinha também Pra comemorar Hoje é o dia das luzes Eu não sei se vocês são assim Mas eu não consigo sentar aqui Pra trabalhar Se tiver tudo bagunçado Eu arrumo tudo E depois começo a trabalhar Porque senão Agora a pessoa já pode respirar, né? Tipo Ah, meu Deus Acabou a arrumação Agora eu posso fazer qualquer coisa Uhul Gente, se eu tenho uma certeza Na minha vida É que roupa se multiplica Porque não é possível não Eu acabei de dobrar Essas roupas aqui, ó Mas a máquina apitou E já apareceram aquelas ali Minha gente Como é que pode? Acaba isso Como tá aqui, ó Todo vapor Uma lavando E a outra secando Não, olha a bagunça Meu Deus E ainda tem mais roupa aqui Pra lavar, ó Minha gente Não acaba mais não Como é que faz isso? É assim com vocês também? Não, a gente tava lá no É, no Cipotono Aí a gente viu As luzes do 11 de setembro Hoje é 10 de setembro É, a gente viu as luzes de lá E a gente saiu andando Procurando pra saber Como é que era e tal E a gente coincidentemente viu Que não é lá no No outro exemplo Onde tem É, as fontes e tal É em cima do estacionamento Que eles colocam as luzes, ó São vários refletores, né Pra atingir, tipo Até chegar lá nas nuvens É muita coisa, né É muito alto Pra conseguir chegar E, tipo De qualquer lugar que você estiver Aqui em Nova York E na ilha Ou no Brooklyn Dá pra você ver Então, assim Muito forte Muito forte Aí o negócio De lá no prédio Dá pra ver Dá pra ver Da ponte do Brooklyn Dá pra ver De qualquer lugar Mas, tipo Na ponte do Brooklyn É legal que você Veio o skyline, né De Manhattan Com as duas luzes, né É, acesas Então, é isso Vamos tentar fazer isso Vocês não vão conseguir me ver Mas A gente tá aqui Pra dar uma olhada Nas luzes do 11 de setembro E tem muita gente aqui Não vou dar pra ver Mas tem muita gente, ó Tem bastante gente aqui Fotografando também Olha o alcance Dessas luzes Olha como é muito alto E eu tô com a GoPro Que, assim Já pega muito, né Então Mas é muito alto Muito alto mesmo Sabe? O 300 é aqui Onde aconteceu A tragédia Foi aqui também Foi bem pertinho E o negócio É em outro lugar Já tentei tirar Algum Mas, olha Essa eu tirei agora Aí a pessoa vai Testando Até ficar bom Tá vendo? Essa foi no começo Aí vai ficando bom A gente tá chegando agora, ó Em outro ponto Pra tirar mais fotos E aqui é que tem jeito mesmo Aqui é que tem Oi Vou botar E aqui é que tem jeito mesmo E aqui é que tem jeito mesmo E aqui é que tem jeito mesmo